Uma nova portaria do governo do estado que proíbe queimadas controladas no Piauí foi publicada no Diário Oficial do Estado. A medida entra em vigor a partir de hoje e passa a valer pelos próximos 60 dias. Com a atual situação do país, o principal objetivo da portaria é garantir a diminuição dos focos de queimadas e evitar incêndios florestais que trazem tantos prejuízos para o meio ambiente e para a saúde. A determinação foi publicada nesta terça-feira, dia 17. A portaria determina a suspensão de qualquer atividade que envolva queimadas por pelo menos 60 dias, estando em vigor até 17 de novembro. Neste período, qualquer pessoa flagrada realizando estas atividades ilegais poderá ser multada ou até mesmo responder criminalmente. Fica suspenso o uso do fogo nas florestas e vegetações, queima controlada para limpeza, preparo de plantio e outros e outras práticas semelhantes, ainda que sejam autorizadas por órgãos ambientais. Fica determinada a proibição do uso do fogo para todas as finalidades a que ele se propõe. Queima de resíduos, queima de florestas, incineração de lixo, enfim. Então ele fica, de fato, suspensa, pelo menos por 60 dias, o uso do fogo. Paralelo a isso, nós vamos intensificar as ações de fiscalização. Os auditores fiscais ambientais irão para o campo fazer ações tanto preventivas, ou seja, dialogando com as comunidades, mas também no combate, no sentido de ser repressivo. As fiscalizações serão mais intensas, a fim de garantir que não haja casos de queimadas neste período, que naturalmente já traz uma série de fatores prejudiciais pelas altas temperaturas e tempo seco. O nosso trabalho vai ser intensificado nesse período de 60 dias, por força da portaria, mas também por conta das condições climáticas e meteorológicas, que não estão favoráveis para o uso do fogo nesse momento. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, é importante ressaltar que, mesmo com a intensa fiscalização, a sociedade deve trabalhar junto com os órgãos para combater possíveis casos, denunciando e, claro, evitando realizar atividades nesse sentido.